Oi oi meus amores, mais um vídeo aqui no canal e eu tô muito, muito empolgada porque dezembro chegou a minha época favorita do ano e principalmente porque tem natal, natal é minha época, assim, favorita do ano, acho que até mais do que aniversário e esse ano vai ser mais do que especial porque né, a Alice vai estar aqui, meu maior presente e eu estou muito empolgada por esse natal. Hoje eu vou trazer pra vocês uma degustação, digamos assim, das maquiagens que vamos ter pras festas de fim de ano. Inclusive eu quero muito pedir a ajuda de vocês, quero uma votação, digamos assim. É, eu tava pensando em fazer uma semana antes do natal, é, vídeo todos os dias pra vocês de maquiagens inspiradas pra vocês usarem no natal, todos os dias. Eu quero saber se vocês preferem assim ou vocês preferem que eu poste uma maquiagem por semana. Que aí talvez não fique tão cansativo o vídeo todos os dias de maquiagens pro natal, não sei, vocês votem aí pra mim, se vocês querem eles separados uma vez por semana, eu posto uma inspiração ou vocês preferem uma semana antes do natal, todos os vídeos de maquiagem. Volta aqui pra mim, tá bom? Então é isso, hoje a gente vai fazer uma maquiagem para as festas de fim de ano e vou fazer algo bem bonito, bem mar, então bora lá, porque eu estou muito ansiosa. Gente, não vai ter jeito, eu vou ter que prender meu cabelo porque está muito calor, muito calor, muito calor mesmo. Mas vamos lá. Hoje eu decidi trazer pra vocês uma proposta de uma maquiagem mais neutra, que você pode usar natal, ano novo, formatura, casamento, de todos os jeitos. E eu sei que eu tenho trazido, trago? Ih, não sei como fala, mas eu tenho feito muitas maquiagens neutras aqui pra vocês, mas é porque eu tenho visto que vocês têm gostado bastante, porque querendo ou não, vocês acabam aproveitando as dicas e as maquiagens, os tutoriais pro dia a dia. Me fala se vocês querem que eu volto com aquelas coisas doidas, um milhão de cores diferentes, ou se eu posso seguir essa linha mais usável. Mas assim, sempre muito, muito elaboradas, nada de marronzinho básico por aqui, porque não rola. Mas me conta aqui, tá bom? E aí a gente vai fazer uma maquiagem mara, batom vermelho, que eu tô com morrendo de saudade de usar. Então bora lá. Tô muito empolgada porque eu quero fazer um especial de festa de fim de ano pra vocês, aqui no YouTube e lá no meu Instagram também, de maquiagens todos os dias. durante uma semaninha, cheia de inspirações pra vocês. Então me segue lá no Instagram pra você não perder quando eu postar essas minhas. Tô passando hidratante, tá? Esse aqui é o Water Gel da Vizela. Ele é bem levinho, bem aquoso, então eu gosto bastante dele. De base eu vou usar uma que eu tô muito apaixonada, que é a da Eudora Glam. Essa cor que eu tô usando é a 05, eu acho ela muito bonita. Eu acho que ela fica uma base, assim, realmente impecável na pele. Eu vou aplicar com o hidratante molhadinho, porque aí eles acabam se misturando e deixa a base ainda mais bonita. Então, ó, vou vir dando batidinhas. Já tem vídeo dessa base aqui pra vocês. Quero fazer muito esse arrume comigo de Natal, mas eu quero fazer igual o ano passado. Se eu não me engano, no ano passado eu fiz a maquiagem e o look e o cabelo, enfim. Tudo que eu ia usar antes do próprio dia do Natal. Porque dia do Natal, gente, é uma correria sem fim. E como a gente gosta de fazer ceia e tudo mais, eu ajudo agora com a Alice. Vai ser mais difícil ainda gravar no próprio dia do Natal. Então eu tô pensando em fazer do mesmo jeito que eu fiz ano passado. E rolou muito. E aí no dia do Natal eu posto pra vocês. Corretivo Born This Way da Too Faced. Eu prometo que os produtos desse canal vão dar uma mudadinha, gente. Mas é porque esses aqui eu peguei antes de parir. Então eu não voltei no estúdio ainda. E aí acaba tá sendo os mesmos produtos sempre. Mas eu vou voltar no estúdio. E aí eu pego produtos diferentes pra gente poder usar. Mas esse corretivo é muito bom, então super indico. Vou dando batidinhas e iluminar bem essa região. De contorno vou usar o corretivo Camuflagem Marrom da Face Beautiful. Produtinho que eu amo. Vou fazendo aqui nosso contorninho. Ah, e o tom dele é muito bonito. Fica muito bonito na minha pele. Eu adoro blush. Vamos usar esse daqui que é o Candy Blush Baked da City Girls. Ele é muito bonito. Ele é daquele jeitinho que eu gosto. Cintilante bem bonito. Essa cor aqui é a 01. Tiro o excesso e vou dar as batidinhas aqui. Olha que lindo. Ele é muito bonito. Ele não é aquele blush iluminador, sabe? Pra quem não gosta daquela cintilância muito marcada. Então pra quem quer começar nesse mundo de blushes brilhosinhos, ele é perfeito. Vou usar essa paleta aqui da SP Colors. Para iluminar eu vou usar esse tom aqui e vou, ó, iluminar tudo. Olha que lindo que ele é. Já jogo aqui pra gente a sobrancelha. Ilumina aqui no centro da testa. Olha o glow dessa pele. Mara, né? Vou selar com o pó da Catarina em Rio com a Prilessa. Essa cor que eu tô usando é a A3. Que é o tom mais clarinho. Tiro aqui o excesso do corretivo e vou selando. Bastante pozinho pra selar bem. Porque a gente quer que essa maquiagem dure muito. O tanto que esse pó é perfeito e não tá escrito. Ele é muito bonito. Vou finalizar com a Bruma Aqua Fix da Biang. Eu não sei se essa daqui tem alguma cor específica. Mas ela tem uns brilhinhos assim. Mara. Aí, ó, aquele banho. Nossa, tem um cheirinho de condicionador. Um condicionador muito específico que eu não tô lembrada agora qual que é. Mas tem um cheirinho disso. Esperar secar. Agora sim, finalizei a nossa pele. E eu estou, assim, chocada com uma bicha. Tá bonita e muito iluminada. Muito glow, assim. Amei. Agora a gente vai para a sombra. E como eu falei, eu quero fazer algo mais neutro. Eu quero fazer algo mais neutro, mas com um delineado brilhoso. Então, vamos lá tentar. E como no vídeo em que eu testei a palhetinha Noivas da Ludurana, vieram várias, várias mensagens falando Comprei e não deu certo. Realmente, muita gente fala que ela não é boa, que não pigmenta e tudo mais. Eu decidi trazer mais uma maquiagem usando ela pra vocês poderem ver a qualidade. E as sombras cintilantes também. Porque eu acho que no vídeo anterior eu não usei. E aí vocês ficaram se perguntando se as sombras cintilantes eram boas ou não. Então, vamos começar. Vou começar com esse tom aqui de marrom. Que é um tom de marrom quente. Eu vou aplicar ele, ó, aqui no finalzinho da minha pálpebra. A gente vai fazer tipo um cut, viu? Aplico aqui no final e vou subindo pro meu côncavo. Já dando uma leve marcada nesse cutzinho. Deveria estar com um pincel menor, né? Mas tudo bem. Esse cut eu vou fazer mais abertinho, tá? É uma vibe daquela maquiagem da Anitta. Só que ela é um pouquinho mais pesadinha do que aquela maquiagem. E já começa a esfumar a borda. Já vem aqui pro nariz, que aí ele já dá uma afinadinha junto. E começa a esfumar a bordinha daqui. Com essa mesma cor, tá? Vou jogando pra fora. Eu aplico a sombra. Vou jogando pra fora. Esfumo a borda. Mesma coisa aqui. Vou jogando aqui pro nariz. Esfumo as bordas e jogo pra fora. Pego mais sombrinha se precisar. E vou fazendo assim. Vou vir agora com esse tom aqui de marrom mais escuro. Bem pouquinho dele. Só pra gente marcar um pouquinho mais aqui esse final. Ó. Vou marcar só aqui no finalzinho. Tá vendo? E a paleta, gente, super funcionando bem. Entregando todas as cores que ela deveria entregar. Dou batidinhas aqui com a primeira cor de marrom. Vou pegar um pincel sujo de corretivo. E vou aplicar ele aqui, ó. Só pra dar uma clareada. E uma limpadinha mesmo. Nesse nosso olho. Peguei um pouquinho de base e vou fazer como se fosse um cut, mas assim. Nada daquela coisa perfeita. Só realmente uma limpada aqui, ó. Nesse cantinho. Acabei pegando o corretivo mais claro. Só pra deixar essa marcação mais intensa. Achei que ficou mais bonito. Esse cortezinho, tá vendo? Aí eu vou dar batidinhas só pra deixar tudo certinho. Eu vou pegar bem pouquinho da sombra branca. Eu não quero que fique muito branco. Então eu vou pegar bem pouquinho dela, só pra dar uma selada bem no início. Eu não vou nem entrar muito com essa cor. É só aqui no comecinho. Vou deixar bem mais clarinho. Pincelzinho de aplicar sombra. Eu vou pegar esse tom aqui de marrom pra aplicar na pálpebra. Ele é um marrom bem claro. É como se fosse um beige. Vou tirar aqui o excesso pra não marcar, não ficar feio. E aí eu venho com o nosso marrom aplicando aqui em cima. Inclusive bem rente ao branco pra gente já criar o degradê dele. Ó, ficou quase da cor da minha pálpebra essa cor. Bem bonita. E por fim eu vou pegar esse tom aqui, alaranjadinho de marrom também. E vou aplicar na transição entre o marrom e o outro marrom que a gente usou. Só pra dar um toquezinho assim de cor e uma leve transição. Bem aqui no meio. Ele é bem clarinho. E aí eu vou dando batidinhas. Vamos agora pro nosso delineado. Vou usar o delineador black da Dalla. Que meu Deus, eu estou apaixonada. Inclusive eu vou comprar mais porque ele é perfeito. E vou fazer um delineado mais grosso. Assim, ó. Bem grossinho. O finalzinho dele. E não vou até o final não, porque eu também quero dar uma esfumada nele. Não vai ser gatinho. Mas a base dele eu quero bem grossinha, porque eu quero aplicar a sombra cintilante com brilho. Como nessa palhetinha a gente não tem preto, inclusive eu acho que é uma das sombras que falta nela. Pra ela ser mais perfeita ainda. Eu vou usar a palhetinha Pro da Louis Ansi. E com a sombra preta aqui, ó. Eu vou dar uma leve esfumada. Bem leve mesmo. Aqui no final. Pra gente dar uma apagada nesse delineado. Ó, é bem pouquinho mesmo. E aí eu vou jogando pra fora. Depois a gente joga o marrom também. Que aí ele vai ficar mais sutil ainda. Volto com aquele marrom mais escuro. Só pra dar aquele acabamento aqui no final. Vamos agora pra nossa sombra brilhosa. Eu vou aplicar esse dourado aqui. Esse aqui, ó. Ele é uma sombra cintilante. E ele tem glitter. Então eu vou usar ele. Peguei um pincel bem fininho. Esse aqui é da Macrylan. A babinha. E aí eu vou aplicar ele aos pouquinhos. Em cima desse nosso delineado. Ai, que lindo. Olha que lindo. Parece até aqueles glitters mesmo prensado. Como o fundo tá escuro. Ele vai ficar realmente bem diferentão. Olha que lindo que ficou. Aí aqui no final eu tô dando só umas puxadinhas. Porque eu não quero que fique marcado. E também não fui até o limite da linha de cima. Pra parecer que tem outro delineado por cima. Gente, que lindo. Vou fazer aqui a parte de baixo. Aí depois eu finalizo esse olho. E volto de uma vez. Porque senão eu demoro demais. E aí eu vou pegar aquele mesmo marrom escuro. Vou esfumar aqui. Fazer bem grossinho. E aí já vou unir aqui com o final. Vai ser só esse marrom aqui embaixo. Pincelzinho levemente sujo do preto. Só pra gente reforçar esse acabamento aqui. Vou aplicar o lápis bege da Fenza. Na linha d'água. Não tem condições. Esses olhos. Eu vou finalizar esse lado. Colar os meus cílios. Aplicar minha máscara. E já volto com o resultado disso aqui pronto. E tcharam! Esse é o resultado da nossa maquiagem. Nossa primeira maquiagem esquenta. De maquiagens pra festas de fim de ano. Arrasamos, vai. O que vocês acharam? O olhozinho mais neutro. Não é muito difícil de fazer. Tem brilhinho do jeito que a gente gosta. Caso você queira uma maquiagem com brilho. Mas não quer aquela coisa cheia de brilho. A la carnaval. Faz assim. Eu sempre dou a dica. Quer usar cor? Quer usar glitter? Investe nos delineados. Porque eles ficam sutil. Dão um charme na maquiagem. E ficam lindos. Não fica aquela coisa extremamente exagerada. Eu tô apaixonada nessa make, hein? Eu gostei. O meu batom, gente. Eu não vou saber dizer pra vocês a cor dele. Por quê? Foi um batom que eu ganhei num press kit, ó. Da Miss Lari. Aí ele vem escrito Miss Lari e o meu nome. Então eu não sei dizer pra vocês qual que é a cor do batom. Mas é um batom vermelho mais alaranjado. Ele não é um batom vermelho vivo. Não. Não é um batom vermelho morto. Um batom vermelho, um vermelho fechado. Sabe? Ele é um vermelho mais vivo. Mais laranja. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de me ajudar com aquela perguntinha que eu fiz. Se vocês preferem vídeo durante uma semana inteira. Ou jogadinhos assim, intercalados. Comenta aqui pra mim. Me fala se você gostou da nossa primeira opção de maquiagem também. Quero saber. Estou empolgadíssima para essas maquiagens de Natal. Muito empolgada mesmo. Deixa seu like que é super importante pra mim. Se inscreve aqui no canal. Agora vamos lá ver essa maquiagem no celular. Que vocês são apaixonadas. Olha essa obra de arte. Gente, olha a nossa pele que linda que ficou. Esse blush com iluminador. Bem iluminada com uma camadinha mais fina. Dá pra ver que não tá uma base e uma pele muito rebocão. E o nosso olho mais simples de fazer. Mas que dá todo um toque. Todo um charme. Olha o resultado final. Vocês usariam essa maquiagem pro Natal? Lá do novo? Ou até pra uma festa? Formatura? Comenta aqui pra mim. Eu super usaria. Olha isso. Amei. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.